Pois é, gente, mais de 20 milhões de pessoas ficarão sem o auxílio emergencial, sem a ajuda do governo. Fique comigo nesse vídeo, vou te explicar tudo. Sobretudo, hoje nós temos o calendário ativo da sexta parcela. E, Roberto, por que 20 milhões ficarão sem o auxílio emergencial? É, vou trazer a verdade aqui pra vocês neste vídeo. Muito prazer, sou Roberto Conceição, você está no canal de questões sociais. Aqui você fica por dentro de tudo que está acontecendo em relação ao auxílio emergencial, ao Bolsa Família, aos direitos dos trabalhadores e questões sociais, ajuda do governo para a população. Vou trazer pra vocês sempre aqui a verdade e informações corretas e fundamentadas, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Olha, um ótimo dia pra você, uma ótima tarde, uma ótima noite. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas gostaria muito, com muito amor nas minhas palavras, que você deixasse aqui nos comentários como está a sua situação aí na sua cidade em relação ao auxílio emergencial, Bolsa Família, questões sociais, ajuda do governo. Tem chegado aí até você? Deixe aqui nos comentários, por favor. E também, gente, já faça a sua consulta da sexta parcela no site consultaauxilio.cidadania.gov.br consultaauxilio.cidadania.gov.br Verifique como está a situação do seu auxílio emergencial. Mãe solos, mãe chefe de família, não se esqueça de olhar, ver se não está bloqueado pra não acontecer igual aconteceu com a terceira e quarta parcela e a quinta parcela, muitas mães solos bloqueadas indevidamente. Dá uma olhada, mãe solo, e deixe nos comentários aqui se está tudo certo a sua sexta parcela, ok? Se você é novo, se você é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão, se inscreva nesse botão vermelho, tá bom? Gente, hoje começa, hoje, terça-feira, dia 21, o pagamento da sexta parcela para quem não é do Bolsa Família. Quem é do Bolsa Família começou no dia 17, agora quem não é do Bolsa Família começa hoje, dia 21. Os nascidos em janeiro recebem hoje o crédito na conta digital. Amanhã, os nascidos em fevereiro, e assim segue o calendário da semana para o recebimento do auxílio emergencial sexta parcela. E depois, gente, nós temos duas situações aí. A primeira é que quem nasceu em outubro, novembro e dezembro não recebe agora em setembro. Vai receber só no início de outubro, tá? Se você nasceu em outubro, novembro e dezembro, deixa aqui nos comentários o que você achou desse calendário, até porque você só vai receber a sexta parcela no início de outubro. Agora, uma outra informação grave, grave é o seguinte. O Bolsonaro, olha só, vamos raciocinar aqui. O Bolsonaro, ele vai aumentar o Bolsa Família em novembro e em dezembro. Sai de R$190 e poucos reais a média, segundo o governo, para R$300 a média do Bolsa Família, para pagamento em novembro e dezembro. Agora, o que está me chamando a atenção e, como dizem, com a pulga atrás da orelha, é o seguinte. Se o aumento vai ser só para o Bolsa Família, o que vai acontecer com mais de 20 milhões que estão fora do Bolsa Família? O governo ainda não se posicionou. Será que estamos à beira de um abandono? O Bolsonaro disse que ninguém iria ficar para trás. Mas até agora não se manifestou e nós estamos de olho sobre essas pessoas. Se você recebe o auxílio emergencial e não é do Bolsa Família, não está no Cade Único, deixa aqui nos comentários. Porque você corre o sério risco de outubro receber a sétima parcela e depois não ter mais ajuda do governo. O que é lamentável diante da situação que nós estamos vivendo. Vai ter aumento do Bolsa Família e os invisíveis. E esses 20 milhões de pessoas vão ficar abandonados? Queremos explicação do governo. O senhor João Roma, Pedro Guibarani, sobretudo, o presidente da República precisa trazer essa informação para a sociedade. Nós não vamos nos calar. Nós não vamos esquecer desses 20 milhões de pessoas que estão aí, que não terão mais o auxílio a partir de novembro. É muito sério isso. É muito grave. Peço a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos cobrar as autoridades, os governantes, porque as pessoas não podem ficar abandonadas a partir do mês de outubro. Tá bom? Se você está comigo, hashtag, hashtag, auxílio até dezembro. Hashtag, auxílio até dezembro. Enquanto o governo não acertar a casa, não resolver essa situação, que o auxílio seja prorrogado até dezembro. Se você está comigo, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e deixe o seu comentário aqui para mim, por favor. Beijo, muita vida, paz, saúde e prosperidade para você e todos os seus familiares.